O lesbem turbininha aí porra, tá de ouro os filha da puta, a braba da rocha tá aí tá Quando o dois tê tá tocando, quando o dois tê tá tocando, quando o dois tê tá tocando Abre a rodinha no baile, deixa ela se revelar, deixa ela se revelar Abre a rodinha, 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 deixa ela se revelar As novinha lá do rato, gosta muito, gosta muito, gosta muito de arroz As mina do jacaré, gosta muito de arroz, as mina lá da mangueira, gosta muito de arroz Abre a rodinha no baile, deixa ela se revelar Abre a rodinha no baile, deixa ela se revelar As novinha do Tuiti, gosta muito de arroixar As novinha da BV e as novinha do Arará Gosta muito, gosta muito, gosta muito de arroixar E as minhas tubininhas muito bravas, queridas demais Não quer escutar isso? E as minhas só lança a pedrada Peita! Duvido o teu bumbu não balançar Quando o dois teres tá tocando Duvido o teu bumbu, duvido o teu bumbu Duvido o teu bumbu não balançar Esse é o complexo da Mandeira, tudo em linha pra caralho Quando, 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 quando o dois teres tá tocando Quando o dois teres tá tocando Quando o dois teres tá tocando Abre a rodinha no baile Deixa ela se revelar Deixa ela se revelar Abre a rodinha, abre a rodinha Deixa ela se revelar As novinha lá do rato Gosta muito, gosta muito, gosta muito de arroixar As mina do jacaré gosta muito de arroixar As mina lá da mangueira gosta muito de arroixar Abre a rodinha no baile, deixa ela se revelar Abre a rodinha no baile, deixa ela se revelar As novinha do tu e ti gosta muito de arroixar As novinha da bebê e as novinha do arará Gosta muito, gosta muito, gosta muito do rato Querida, querida demais, peita Quando o dois teres tá tocando Vida o teu bumbu não balançar Quando o dois teres tá tocando Vida o teu bumbu não balançar Irmãos, essa daí é Yasmin Turbininha A mãe da facção Vitória na guerra